Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho isso tão bonito de ser abstrato, baby A beleza mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Que eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Que eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber